de solo. Aí vai se preparando o romeno Flávio Scocci, já ganhou ouro no solo. Aí as tesouras indo à parada de mãos, com uma ótima execução. Aí novamente, né, são tesouras amplas que aumentam a dificuldade da série dele. Vai fazendo os giros com uma execução técnica muito boa. Ele tem agora ali, nesses giros, em uma alça, uma pequena flexão de quadril, mas muita dificuldade. Aí você vê o transporte, ele vai alça corpo, alça corpo, para frente e para trás. Saída com o impulso. Opa! Pensei que ele fosse desequilibrar ali, mas ele conseguiu manter o equilíbrio, fez uma bela saída e uma ótima prova. Segundo competidor a passar pelo cavalo com alças. Aparelho que exige aí muita coordenação, muita agilidade e também muita força. Nota a ser batida de 14,925, alcançada pelo chinês Xu Zhangxian. É aí, é a hora que ele está preparando as mãos. Essas tesouras, atualmente, o código pede que o quadril vá muito alto e as pernas também. Se a tesoura for baixa, ele é despontuado. Olha, você vê ali o apoio alternado, né? Na alça e no corpo do cavalo. Ali alça, corpo. Olha que beleza, ele faz esse transporte em russas. Ali o giro em uma alça. É um desvio de ângulo, que a gente chama ali, quando o ginásio não está totalmente de frente para o cavalo. Olha como ele fica apoiado ali, bem na pontinha da alça, né? Logo mais, o Sport TV mostra aí pra vocês as emoções do Campeonato Paulista, 9 da noite. Hoje tem Oeste Guarani. É, hoje vão ter só um aparelho, dois aparelhos femininos e três masculinos, né? Isso, e amanhã nós temos mais a continuidade dessa etapa. Sarsu Berthonser, da Eslovênia. Lembrando que daqui a pouquinho vamos ter em ação Christian Berk, da Hungria, que foi o campeão nos Jogos Olímpicos de Londres no ano passado. É, e aí o pessoal vai ver o que é uma tesoura. Ele realmente faz a melhor tesoura do mundo e por causa dele mudaram a exigência no código de pontuação. Todo mundo agora tem que fazer uma tesoura tão alta para não perder pontos no cavalo. Cavalo com alças, o terceiro aparelho do dia, ainda não foi divulgada a nota do romeno Flávio Scocci, agora sim ela é divulgada a 14,425, tem a segunda colocação.